Luzes e mensagens para homenagear os profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Essa foi a forma escolhida pela Santa Casa de Belô para saudar os seus mais de 5 mil funcionários exatamente um ano depois do atendimento do primeiro caso. No alto do prédio icônico da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, foram colocados 16 canhões de luz. O número de luzes não foi por acaso. Há exatamente um ano, no dia 16 de março de 2020, foi confirmado o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus na capital mineira. A nossa equipe de comunicação, marketing, como toda a equipe da Santa Casa, vislumbrou uma singela homenagem trazendo energia e engajamento aos nossos profissionais. Esses que se dedicaram tanto tempo e quantas lutas eles realizaram para salvar vidas. Cada vida dessa salva representa para a gente uma luz. Uma luz que esses profissionais foram na vida desses pacientes. O Felipe é um desses trabalhadores da linha de frente. Após um ano desde o início da pandemia, trabalhando intensamente para salvar vidas, o técnico de enfermagem, assim como outros colegas no hospital, se sente exausto. A gente vê a situação dos pacientes, a gente tem aquela empatia de se colocar no lugar deles, né? Então, a gente fica bem desgastado psicologicamente. O cansaço é evidente, assim, na equipe, sabe? Na entrada principal da Santa Casa, foi instalado um telão de LED com exibição de mensagens de carinho, agradecimento e incentivo aos trabalhadores à saúde. As mensagens exibidas são de postagens nas redes sociais com a hashtag Mensagem de Luz. Os internautas que desejam participar podem marcar na publicação o perfil arroba Santa Casa BH. A Santa Casa de Belo Horizonte, né, vem com seu compromisso social atendendo toda a demanda da população. A gente não deixou de atender outras doenças e atende também a Covid, todo o que for necessário. Então, a gente pede para essa população deixar as mensagens para os nossos profissionais. Nós vamos continuar passando todas as mensagens no nosso telão. É só postar na rede social com a hashtag Mensagem de Luz, arroba Santa Casa BH, que nós vamos repassar essas mensagens aos nossos profissionais. É importante que o internauta deixe, então, o perfil dele na rede social aberto. Isso, é importante que fique aberto o perfil para que a gente tenha acesso a essas mensagens. Aqui na entrada de funcionários da Santa Casa foi montado este túnel de luzes. São mais de 5 mil lâmpadas. Cada uma delas representa um trabalhador do hospital. São os heróis da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia. E como diz a mensagem no fim do túnel, a missão desses profissionais é ser luz na vida de cada um dos pacientes. Na Santa Casa de Belo Horizonte, os leitos de UTI e enfermaria exclusivos para a Covid estão quase com a capacidade máxima de ocupação. 99% dos 194 leitos de enfermaria restavam na noite desta terça-feira apenas 4. Já na UTI, de 100 leitos para pacientes com Covid-19, tinha apenas um disponível. O momento é para agradecer aos profissionais da saúde por tudo o que fizeram ao longo dos últimos 12 meses. E ainda, conscientizar a sociedade de que a pandemia não acabou. A gente deixa a família da gente todo dia em casa, com aquela preocupação de tomar todos os cuidados para não se contaminar aqui, levar a contaminação para casa, aquele medo. Então, assim, isso fortalece a gente, sabe? A gente se sente valorizado. Aquele momento de se sentir um super-herói mesmo, de certa forma.